Eu tô com o Krampus, mano, a gente assistiu o filme do Krampus, sério, sério, não, sem sacanagem, a gente assistiu o filme do Krampus ontem, a maioria das pessoas a gente veio dormir, ficou só a rapaziada da tortura mesmo online, a gente foi assistir o filme do Krampus, a gente descobriu que não era nem um filme do Krampus que a gente tinha assistido da outra vez, era um filme pior ainda, era um filme de outro Krampus, que conseguia ser pior do que o pior filme que eu já tinha visto. Mas, mano, poucas experiências na minha vida, nenhuma experiência na minha vida, foi tão horrorosa, talvez quando eu fui assaltado e apontar uma arma na minha cara, mas tirando esse momento, do que assisti aquele filme até o final, mano, que desgraça de filme que eu assisti ontem à noite com os meus manos aqui no chat. O filme começa ruim, e ele não melhora, ele já começa sendo uma das piores coisas que você assistiu, e ele consegue ficar cada vez pior. E o vilão do filme não é nem o Krampus, apesar do nome de ser Krampus, o vilão do filme é o Papai Noel, que é irmão do Krampus. Pra mim, top momentos do filme é, o protagonista, ele tá indo pra casa do Krampus, que ele descobriu de maneira misteriosa, como chega lá, a gente nunca entendeu como ele descobriu o endereço da casa do Krampus, ele achou um celular que tinha o endereço do Krampus lá, e aí ele chegou lá, era uma casa que tava nevando, beleza. Aí, uma gangue de motoqueiros criminosos, queria matar esse cara que é um policial. Por quê? Porque um dos membros dessa gangue morreu pro Krampus, e eles acharam que era o policial. O orçamento do filme era de 1.2 milhões de dólares. Mas, quando todos eles chegaram na casa do Krampus, o Krampus e o Papai Noel não estavam lá, começou um tiroteio, todos eles morreram. Nove personagens que apareceram durante o filme, que não serviram pra nada, morreram todos nesse tiroteio, beleza. E, então, aparece ele, o Krampus. Ele mata os dois sobreviventes. E, captura o protagonista. E, então, a tela fica preta. E, a tela volta. Estamos em outro momento. A iluminação tá diferente, tem umas velas. O protagonista está deitado. Aparece uma mulher pelada, que nunca apareceu no filme, de máscara. Eles começam a transar. O Papai Noel e o Krampus estão assistindo. A tela fica preta de novo. Não tem explicação nenhuma. Simplesmente começa uma cena de sexo do nada. E, mais tarde, a gente... Calma, calma. Vocês estão achando... Nossa, que bizarro. Não, gente. Tá tudo bem. Era a filha do protagonista, aquele que tava transando. Vocês estavam achando o quê? Que esse filme ia ser ruim, mano? Porra. Há cinco anos atrás, o Krampus levou a filha do protagonista, porque ela era uma criança ruim. Aí eu espero, por Deus, que ela tinha treze anos. E aí ela fez dezoito nesse filme. E aí o Krampus forçou ele a transar com a própria filha por vingança. Krampus 2. Krampus 2. Uma das maiores obras do cinema. Ah, e aí tem um dos maiores plot twists simbólicos de todos os tempos. O protagonista, quando ele transa com a própria filha, ele marca um oito no peito dele. E aí, por três segundos, no filme, ele se pergunta, o que é esse oito? E aí, o Papai Noel, ele faz a grande revelação pro protagonista. Sim, não é um cara vestido de Papai Noel. É o Papai Noel. É literalmente o Papai Noel. Ele fala, eu sou um deus, as pessoas acreditam em mim. E ele fala, você enganou todos, todo esse tempo, você era um homem maligno. As pessoas acreditam que você existe e você não deveria existir. Ele tem um diálogo nessa linha, mais ou menos, no filme. Então, aí o Papai Noel revela pra ele o grande plot twist do oito. Ele fala, ah, isso não é um oito. É um, olhe de lado. É um infinito. Isso simboliza a dor infinita que você vai sentir ao lembrar que você transou com a sua filha. E aí, o Papai Noel e o Krampus saem caminhando pra floresta, nevando. E aí, você pensa que o filme acabou. Mas ele não acabou ainda. O protagonista, ele chega correndo atrás do Papai Noel. Eu juro que eu não estou inventando isso. Eu juro que eu não estou inventando isso. E ele tem uma doze nas mãos. Uma doze que um dos policiais tinha deixado de lado. Mais cedo no filme. E ele aponta doze pro Papai Noel. Fala, isso acaba aqui. E o Papai Noel fala, você não vai conseguir me matar. E aí, o policial, o protagonista tenta atirar de doze no Papai Noel. E a arma não funciona. Aí, o protagonista, ele tem um plano. Ele fala, ah, é. Mas isso funciona. Aí, ele vira doze pra própria cabeça. E ele atira. E a doze continua não funcionando. E aí, o Papai Noel fala, ah, ah, ah. E ele sai caminhando. E aí, o filme acaba. Mais cedo no filme, a gente tem cenas clássicas. Como o Papai Noel e o Krampus chicoteando crianças até a morte. Os protagonistas, todos os mocinhos do filme, eles passam. O filme passa cinquenta minutos em loop. Que é assim, ele falando. O Krampus está sequestrando cada vez mais crianças. Temos que fazer algo. O Krampus está sequestrando cada vez mais crianças. Temos que fazer algo. É verdade. O Krampus, ele está sequestrando cada vez mais crianças. Nós temos que fazer algo. O corpo da sua filha. Ninguém nunca encontrou o corpo da sua filha. É, o corpo da sua filha. Ninguém encontrou o corpo da sua filha. Eles chegam na casa do Krampus. Eles encontram várias crianças mortas. E algumas vivas. Tem uma menina numa gaiola assim. Socorro. E ninguém, ninguém salva as crianças. Eles começam a atirar um nos outros. E eles esquecem a existência das crianças. As crianças nunca são soltas. Elas ficam lá pra sempre. Porque assistiu esse filme até o final. Porque eu estava em live. Eu não teria aguentado 3 minutos desse filme. Ele parece um trabalho de faculdade. Ele está no Prime Video, inclusive. Fica aí a minha dica de nada de filme de Natal.